O Instituto Moreira Salles e gostava de registrar a presença entre nós das filhas de Stefania Bril, de Jana e Jacqueline, que estão aqui connosco com as suas famílias, com os seus maridos e com os seus filhos, assim como de expressar a minha gratidão e o conhecimento às nossas convidadas hoje, aqui a Cremilda e a Nair, e ao mesmo tempo uma profunda gratidão também aos curadores desta bela exposição, à Eliana Pradilha e ao Miguel del Castilho, que depois de todo um trabalho de pesquisa ao longo dos últimos anos, construíram esta síntese maravilhosa do trabalho igualmente maravilhoso de Stefania. Uma boa sessão para todas, todos e todos. Boas falas. Bom, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esse momento de celebração que inaugura a exposição Stefania Abril, Desobediência pelo Afeto. Eu sou a Eliana Pradilha, uma das curadoras da exposição. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, mais ou menos na altura dos ombros, não, um pouquinho acima dos ombros. Eu tenho olhos castanhos, estou usando um abrigo, sobretudo, de cor azul marinho, uma calça preta e um coturno verde. Eu vou fazer também a autodescrição das duas intérpretes de Libras. Vânia Mantovã, não, quem está no palco é Asa, desculpa. Ela é uma mulher cis, preta, de cabelos pretos, tipo bubble hair, olhos castanhos escuros, nariz largo, lábios grossos e vejo uma roupa preta. A seguir, ela vai revezar com Vânia Mantovã, que é uma mulher cis, branca, tem cabelos castanhos escuros, encaracolados, curtos, olhos castanhos escuros e lábios grossos. Bom, eu gostaria de começar, em nome meu e do meu companheiro Miguel Del Castillo, de curadoria, agradecendo, em primeiro lugar, a diretoria do IMS pela confiança depositada na gente e a responsabilidade dada também de trazer novamente a Estefânia Abril ao circuito cultural. Fazer a exposição da Estefânia é uma grande honra e, ao mesmo tempo, como falei, uma enorme responsabilidade, porque o trabalho dela não é visto há pelo menos 30 anos, quando a sua última exposição póstuma, e se a gente contar da última exposição que ele organizou em vida há mais de 50 anos. Então, a nossa ideia, e a gente espera que, com essa exposição e com esse movimento também, a gente consiga, não somente que Estefânia seja vista hoje, mas que ela agora entre um pouco no circuito, na corrente sanguínea cultural, e que outras pessoas agora passem a se interessar, a pesquisar, e que ela ganhe também uma vida, inclusive fora, do Instituto Moreira Salles. Também gostaríamos muito de agradecer às filhas, à Jaqueline e à Michelle, porque elas depositaram também sua confiança no Instituto para guardar o acervo da Estefânia fotográfica e também o seu arquivo. E uma exposição não se faz sem uma equipe muito grande. Então, apesar de não citar os nomes aqui, porque são muitos, mas a gente gostaria de agradecer a todas as equipes do IMS que trabalham nos bastidores para que aconteça essa exposição. Gostaria de agradecer, especialmente, a equipe de produção, que, sem ela, realmente cuida de absolutamente todos os detalhes para a exposição estar pronta e fundamental. A equipe de conservação ao núcleo digital, a gestão de acervos, a equipe de fotografia, a equipe editorial, comunicação e educação, a turma da manutenção, da limpeza, e todo o pessoal do Centro Cultural. Eles são fundamentais para que tudo isso que vocês estão vendo aconteça da maneira perfeita, que ele funciona muito bem, e são bastidores que, na verdade, nunca, dificilmente são lembrados. Gostaríamos também de agradecer, especialmente, as duas pessoas que fizeram parte da equipe de criação da exposição, a arquiteta Leila Skaff e a designer Beatriz Costa. Elas são as responsáveis pela visualidade, digamos assim, da exposição. A Cremilda Medina também e a Nair Benedito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai apresentar logo a seguir também, quando dá fala de cada uma. Eu gostaria de falar rapidamente também do nosso primeiro contato com a Estefânia. Esse primeiro contato, pelo menos o meu primeiro contato com a Estefânia, aconteceu em 2019, quando ela foi, quando a gente elegeu, o arquivo de Estefânia como tema da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia. Foi a partir desse momento em que eu conheci isso, foi graças a outra colega também do Instituto, que me apresentou e me disse, existe aqui no acervo uma fotógrafa que é muito pouco trabalhada, que é pouco conhecida, que se chama Estefânia Abril, essa colega se chama Joana Balabran, ela não está aqui presente, mas ela me apresentou o arquivo da Estefânia. E, a partir daí, com o apoio também do coordenador, ou seja, o Burg, a gente criou esse ano a Estefânia como tema de pesquisa. A Bolsa foi vencida por Alessandra Vanucci, que está aqui presente. A Alessandra também acaba de lançar um outro livro sobre a Estefânia, fruto dessa pesquisa, que, se não me engano, também estará à venda, eu espero que esteja à venda aqui na Travessa e em outras livrarias. E, a partir desse primeiro contato, foi uma enorme surpresa, porque eu falava, que mulher é essa, que trabalho é esse de uma pessoa que foi fotógrafa nos anos mais difíceis da ditadura militar. Ela começa a fotografar em 1969, e a grande parte da obra dela se dá no período dos chamados anos de chumbo, que, ao mesmo tempo, se torna crítica de fotografia, escrevendo cotidianamente durante um período longo, quase mais de dez anos no Estadão e também na revista Íris, e também é uma pessoa que trabalha intensamente dentro do circuito da fotografia para difundir, para divulgar e para pensar, estimular o pensamento sobre a fotografia. E, assim, como é que muita gente não conhece esse nome? Como é que esse trabalho não circula na sociedade? Então, esse foi o primeiro contato, quando a gente começa a abrir os acervos e descobrir um riquíssimo arquivo, onde não tem apenas as fotografias, mas tem também a documentação, toda a parte da escrita dela, os processos da escrita como crítica, a correspondência dela com um enorme grupo do circuito cultural nacional e internacional. E esse foi, então, a partir daí, a gente começa um trabalho, algumas iniciativas, além da Bolsa, com a Estefânia, que culmina, então, nessa exposição. Então, gostaria agora de passar para o meu companheiro Miguel. Então, continua. Obrigado. Bom, boa noite. Primeiro dizer que é uma alegria ver esse auditório cheio, assim, nessa noite fria, não é, Eliana? Para a gente celebrar a Estefânia. Vou também falar de como foi o meu primeiro contato com esse acervo, mas também me apresentar. Então, eu sou o Miguel Del Caxilho, sou um dos curadores da exposição, junto com a Eliana, e sou um homem branco, de barba e cabelos pretos, estou usando óculos também, e estou de casaco e calça preta, pensando nessa paleta bem paulistana, embora eu seja carioca. Então, bom, também agradecer de novo a presença de todos que estão presentes e as nossas convidadas aqui. Meu contato também, primeiro, com a Estefânia, foi via acervo, em outra chave, diferente da Eliana, porque eu aqui no MS, além de trabalhar com exposições, eu coordeno a biblioteca de fotografia, que a gente tem aqui no primeiro andar, e, desde já, convido todos a visitarem outro dia, porque agora já, em breve, vai fechar. E, aqui na biblioteca de fotografia, quando o MS abriu, em São Paulo, essa sede, em 2017, a gente decide, então, trazer para cá, como uma das bibliotecas fundadoras desse acervo aqui de São Paulo, desse acervo bibliográfico, a biblioteca da Estefânia Abril, que estava junto nesse conjunto, que a Eliana mencionou. Então, a gente traz para cá, faz um tratamento inicial nesse acervo e já disponibiliza ele para consulta pública. Ele está, inclusive, agora disponível para consulta. Então, assim, começa o meu contato e eu começo a descobrir quem é a Estefânia Abril a partir disso e a pesquisar nisso. Então, depois, mais para frente, depois desse processo da Bolsa, que foi, na verdade, que a Eliana contou o estopim, desse começo, na verdade, da história da Estefânia, da gente retrazer a Estefânia a público, vamos dizer, a gente começa, então, a gente propõe essa exposição e a gente começa a pesquisar. Eu e a Eliana juntos, a gente olha esses 11 mil negativos que ela deixou, cerca de 11 mil negativos, é bastante coisa. E, num processo a quatro mãos, que é sempre mais rico, a gente quase não brigou, durante o processo, foi realmente incrível a maneira como a gente conseguiu articular e pensar. Então, a gente olhou esses 11 mil negativos, cada um fez uma seleção e começamos a bater essas seleções e ver o que tinha em comum e, a partir disso, olhar quais são, a partir dessas coincidências, das coisas que a gente viu de interessante, ou que chamaram mais a nossa atenção nesses 11 mil negativos, começamos a pensar o que tem essas fotos em comum, quais são os fios que unem elas, o que a gente poderia, como a gente pode organizar, que maneira a gente pode, quais são os temas que unem essa produção da Stefânia, tão vasta. A gente não brigou, somos dois aquarianos, nascemos com vários anos de diferença, mas com um dia só de diferença, um é de 28, outro de 29 de janeiro, então, acho que por isso a gente se deu tão bem também, Miguel. Bom, na verdade, analisando as fotos da Stefânia, a gente percebeu primeiro que ela não era uma fotógrafa comum, mas era uma fotógrafa do comum, ou seja, era uma fotógrafa do cotidiano, ela fotografava, isso ela mesma dizia, sou uma fotógrafa de calçada, meu trabalho na rua, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que existia nela, ela não tinha um lugar específico dentro do sistema, dentro das convenções, o que seria uma fotógrafa profissional, porque ela não era uma fotógrafa de jornalismo, ela não era uma fotógrafa de ensaios, dedicada aos ensaios com temas específicos, não era uma fotógrafa de publicidade, mas também não era uma fotógrafa amadora, ela foi uma fotógrafa profissional, mas nesse meio fotográfico ela não tinha exatamente um lugar, quer dizer, qual seria o lugar de uma fotógrafa que fotografava o cotidiano, fotografava o doméstico, quer dizer, os espaços domésticos, que fotografava o afeto, e no momento que era o momento mais duro da ditadura militar. Então, muitas vezes, ouvimos, até chegamos a ter uma sensação de que essas fotos parecem ingênuas, parecem ingênuas porque parecem não estar tratando dos grandes temas, não estar tratando da esfera pública, não estar tratando da esfera política, pública, da esfera do poder, ela não trata do poder. E isso já não está tratando também de outros temas. Ela, por exemplo, não é uma fotógrafa feminista no sentido convencional, ela não trata as questões de gênero também, que poderia ser, ela também não está tratando, não está nos trazendo ou nos revelando mundos que seriam exóticos ou desconhecidos. Então, ela está nos mostrando justamente a vida no cotidiano, exatamente o que nós vivemos, mas exatamente o que nós não vemos daquilo que a gente vive. Então, foi por aí que a gente começou a encontrar os fios condutores dessa exposição. E aí a gente encontrou que os grandes temas dela foram a cidade e as pessoas que habitam a cidade, justamente nessa chave. Só que a gente começou a localizar também a Stefânia no momento que ela fotografou, que foram os anos 70. Muitas vezes, a Stefânia é uma imigrante polonesa que veio em 1950, depois da guerra, sobreviveu à guerra lá, em Varsóvia, com uma identidade falsa, porque se ela fosse identificada como judia, ela seria morta, levada para um campo de concentração. E ela vem, então, alguns anos depois de ter estudado em Bruxelas, química, ela trabalha aqui como química, mas ela só vem a começar a fotografar, a se dedicar, de fato, à fotografia, lá em 69, na virada para 70. Então, muitas vezes, a Stefânia é colocada junto com esses outros fotógrafos e fotógrafos que vieram para o Brasil, justamente nessa onda de imigração ali durante a guerra, ou imediato, pós-guerra, e que fotografaram, por exemplo, o crescimento de São Paulo, das cidades, essa modernidade que estava chegando. E aí a gente começou a olhar, por exemplo, essas imagens de cidade da Stefânia, que não só São Paulo, mas em outras cidades que ela fotografou, e começou a perceber que, na verdade, ela estava enxergando outras coisas nessa cidade. ela estava percebendo, já nesse momento, nos anos 70, que é a década da contracultura, onde essa modernidade, na verdade, falha, onde ela não é suficiente, onde, na verdade, essa cidade moderna, que, no fundo, é padronizadora, é opressiva, não comporta diferenças, onde ela não é mais suficiente, não é mais capaz de responder para que ela não deixe a vida, de fato, florescer. E aí ela começa a enxergar escapes para isso, momentos de humor, momentos de lúdico, momentos onde a cidade fala, então, daí as escritas que ela está sempre procurando na cidade, momentos insólitos, engraçados, e o humor está muito presente também nesse trabalho. Então, a gente começou a identificar, nesse caso, no caso da cidade, esse olhar dela, um olhar bem dos anos, já localizado nos anos 70, diferente de alguém que já está olhando criticamente para essa modernidade. Sim, quer dizer, e nesse olhar da Stefânia para a cidade, o humor está muito presente, e esse humor, justamente, é uma forma de resistência, uma forma de resistência a esse momento tão difícil que se estava passando, onde a censura também era muito grande, e como você fazer crítica sem perder a ternura. Eu acho que é justamente ir encontrando nas situações insólitas esse absurdo também que se estava vivendo. Ao mesmo tempo, ele está fotografando as pessoas com muito afeto. Para ela, a câmera era uma ponte. Ele dizia que a câmera pode ser uma arma, mas, para mim, ela é uma ponte para fazer encontros. E esses encontros com as pessoas têm muito... Essa ideia do afeto também é uma ideia, também é uma forma de crítica. É um momento de dessensibilização, digamos assim. É um momento de falta de... É uma sociedade que nos dessensibiliza até hoje. A ideia de trazer essa sensibilidade e de aguçar na gente esse olhar sensível, esse olhar afetuoso, verdadeiro, sincero, eu acho que é uma forma extremamente forte também de mostrar um outro lado, de colocar uma posição que nos parece ser política, sim. E eu tenho que aqui agradecer, porque, enquanto a gente estava olhando as fotografias, estávamos procurando esses nexos e esses fios para tecer a narrativa da exposição. Eu já conhecia, mas eu me deparei com um texto, com um pequeno trecho de um texto da Rita Segato, que está aqui presente. É uma grande pensadora que realmente foi fundamental para a gente entender melhor a Estefânia, porque ela dizia que a desobediência, que as pequenas desobediências, que ela chama de desobediências capilares, que vão ruindo pouco a pouco as estruturas patriarcais, elas são fundamentais. E nós vimos justamente na Estefânia, essa ideia de desobediência, por isso o título. Não somente uma desobediência que começa com uma desobediência civil para preservar a vida, mas as desobediências a certos cânones da fotografia, as desobediências aos grandes temas que são considerados os temas valiosos também na fotografia. A gente tem que lembrar que quase todas as fotos, as grandes fotos premiadas de guerra, as premiadas ano após ano, são fotos de guerra, ou são fotos que têm algum ato heroico, seja do fotografado, seja do fotógrafo. Não estamos questionando a qualidade estética dessas fotos, mas tem uma questão também de uma valoração da fotografia muito por esse caráter heroico. E Estefânia, justamente, não tem nada de heroico. Então, graças a esse trabalho, a esse pensamento da Rita, ela nos deu uma luz também para ler Estefânia nesse registro. E daí vem essa ideia desse registro do cotidiano e do doméstico e daquilo que é comum, como também um espaço de resistência, principalmente nesse momento da ditadura militar, por exemplo. Assim como o âmbito doméstico, ele também tem esse caráter em outros regimes, em países que vivem em regimes totalitários, por exemplo. Mas acho que agora talvez a gente possa, a gente está aqui muito feliz de ter a Cremilda Medina e a Nair Benedito aqui conosco, porque a gente queria, eu e o Eliana, a gente queria falar um pouquinho desse processo de como a gente chegou nesse pensamento, nessa narrativa, mas também a gente está aqui celebrando, no fundo, a Estefânia, essa mulher incrível que foi, que produziu tanto, que foi tão importante para o circuito da fotografia e por isso a gente pensou em convidar elas duas. E aí eu queria apresentar a Cremilda e depois pedir para ela falar um pouquinho. Vou ler para não esquecer nada, tá, Cremilda? Então, a Cremilda Medina é jornalista, pesquisadora e professora titular sênior da Escola de Comunicações e Arte da USP. Ela é autora de diversos livros na área de comunicação, jornalismo e literatura, atua na imprensa e na televisão. Entre 1975 e 1985, ela foi editora de artes no jornal Estado de São Paulo, onde ela abriu espaços de crítica e reflexão sobre cinema, artes plásticas, teatro, música e fotografia. Em 1986, ela volta à USP para se dedicar à pesquisa e ao ensino na graduação e na pós em ciências de comunicação. E foi ela que, como editora de artes no suplemento do Estadão, de 1975 a 1985, foi responsável pelo ingresso da Estefânia na imprensa como crítica de fotografia. e ela também colaborou em outros projetos desenvolvidos pela Estefânia, com certeza ela vai falar um pouco disso, como os encontros de campos. E, antes só de passar para a Cremilda, eu queria só dizer, se alguém quiser mandar alguma pergunta, tanto para nós como a partir das falas da Cremilda e da Nair, pode pedir para o pessoal que está aí em volta, nossa equipe, um papelzinho e manda que eu vou receber aqui e a gente faz ao final. tá bom? Também é isso, depois eu falo um instante. Cremilda, muito obrigado, por favor. Muito obrigada. Primeiro, uma grande emoção de estar aqui com a Estefânia presente. Depois, o agradecimento à instituição e a todos os colaboradores que nos proporcionaram essa exposição e esse momento. Da minha parte, depois do que eu ouvi de vocês, eu não faria a análise da obra da Estefânia, da sua importância como fotógrafa e como leitora da fotografia de outros, porque eu, nessa emoção que eu estou vivendo nesse momento, eu tenho muito mais uma síntese de convívios muito diretos, muito estreitos, dos anos 70 aos anos 80 com a Estefânia Abril. Convivemos assim, em primeiro lugar. ambas estávamos afetadas por experiências como olhar e sentir o cotidiano, a cidade e os seus protagonistas. Essa importância do cotidiano já foi muito bem dita aqui, que representa a saída possível para quem estava vivendo uma circunstância histórica, particular e brasileira de repressão. O cotidiano nos dava alguma coisa que a gente não tinha no atacado da informação sobre Brasil naquele momento. perceber, então, a luz desse cotidiano nos fazia afetadas. E daí que eu uso a palavra afeto não como um substantivo adjetivado como piegas, mas como um verbo. Estar afeto a. e é isso que Estefânia conviveu e espalhou entre nós numa editoria de artes do jornal Estado São Paulo nesse período. Mas antes já estávamos afetadas porque eu tinha feito a revista fotótica ainda no período da USP, saí da USP em 1975 por motivos políticos. Fiquei dez anos fora, foi quando eu trabalhei no Estadão e oito anos como editora de artes. E nessa instância da revista fotótica, eu estabeleci contatos e fiquei afeta a fotógrafos em São Paulo. Pena que não está aqui hoje, falei com ele há pouco, o Boris Kossoy, que nos acompanhou nessa saga, nessa mesma aventura, ele está com Covid, infelizmente não pôde comparecer. Mas Boris Kossoy, Stefânia Abril e tantos fotógrafos de São Paulo tinham na revista fotótica, quando Paulo Roberto Leandro, que já se foi, e eu editamos a revista, tinham editores e jornalistas completamente afetos à arte da fotografia. Então, Stefânia, quando surge no Estadão como companheira, é uma alegria só, porque essa força dela de estar afeta ao outro contagiava qualquer clima, qualquer clima de dor perante a situação geral da sociedade brasileira numa ditadura militar. que tínhamos em comum também que partilhávamos não propriamente a crítica do outro, seja do artista em cinema, do artista em fotografia, o artista em artes plásticas, o criador de literatura ou de qualquer outra expressão artística. Nós partilhávamos, Stefânia e a minha equipe e eu, partilhávamos a produção cultural e, portanto, uma produção cultural sem fronteiras e que, por uma instância particular da Stefânia e minha também, voltava o olhar para a cultura miúda do dia a dia da rua. Nós tínhamos um vínculo com a rua e a miudeza da rua. E, nesse sentido, então, éramos operários da mediação social e trazíamos essa mediação social para algum tipo algum tipo de assinatura, que era assinatura dos artistas e assinatura solidária muito importante dos artistas nesse período. Eram eles que, nessa cadeia solidária, escreviam aquele momento histórico que ia desaguar na luta pela redemocratização do país. Cinco da tarde, para saber, na editoria de artes do jornal, para saber qual era o manifesto do dia que ia chegar da parte dos artistas. Tal era a atividade. Mas, essa miudeza da rua, que aqui, nessa exposição, está muito presente, eu fiquei emocionadíssima, fascinada com um cidadão da rua deitado no chão com a cabeça dentro de um carrinho de supermercado. Que é a miudeza mais incrível da criatividade humana, que é essa fotografia, para mim, ela é um símbolo dessa produção cultural e dessa leitura cultural e não crítica a leitura cultural que a Estefânia fez nas ruas de São Paulo no mundo contemporâneo. E, dessa cadeia solidária entre o eu e o outro, os outros, porque são muitos, nasce uma obra polissêmica, uma criatividade cultural polissêmica. Essas fotografias que estão aí, é uma polissemia de significados em que o agente cultural, diria o homo sapiens sapiens, é capaz de expressar na sua inteligência natural, por por enquanto, incomparável, apesar das promessas da inteligência artificial. A criatividade polissêmica, a quantidade de sentidos, significados, que isso é fazer cultura, a quantidade de significados dessa obra da Estefânia, é uma leitura cultural, uma leitura cultural do coletivo, e não de categorias artísticas. Gostei muito da sua percepção, da sua compreensão, dela que era incomum não se submeter a categorias artísticas, a obra de arte enquadrada em categorias. Não, é uma fluência espontânea e rica e criativa do olhar para fora, o olhar para fora. Então, nesse sentido, nós convivemos, mesmo porque na editoria de artes, nesse período, consagrei uma prática que era inspiradora para qualquer área, hoje na academia, na ciência e na universidade. Eu permaneço fiel a essa prática de que a arte, ou melhor, o que eu chamo o gesto da arte, é a sintonia mais profunda com um povo, um povo coletivo, um povo não categorizado, não esquadrinhado em categorias. E Estefânia nos deu sempre, como outros artistas que partilharam dessa, vamos dizer assim, política cultural da editoria, partilharam com a gente o gesto da arte, muito nos inspiraram com o gesto da arte. Essa polissemia do criador, que respeita as leituras culturais e plurais, elas têm um símbolo muito grande, um símbolo muito forte, numa fotografia que Estefânia me ofereceu nessa época. trouxe para cá essa fotografia para mostrar para vocês o símbolo máximo do nosso convívio. A Estefânia estava sempre criando pontes e essa fotografia é uma ponte internacional com qualquer coletividade que a Estefânia criou. Então, eu queria encerrar aqui o meu depoimento reforçando a importância das pontes e a ponte entre Estefânia e o Instituto e vocês e nós neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Cremilda. E agora vamos passar a palavra a Nair Benedito. Eu também vou ler a apresentação da Nair para não esquecer nada. Nair, acho que dispensa apresentações, mas ela é uma fotógrafa. Formada em rádio e televisão pela ECA, a USP, foi militante durante o período da ditadura e trouxe sua atuação política para o campo da fotografia. Em 1979, foi cofundadora da agência F4, que buscava a liberdade dos fotógrafos para produzir suas pautas e o autofinanciamento de seus projetos, além de lutar pelos direitos trabalhistas e autorais dos profissionais da imagem. Em 1991, fundou a Nafoto, Núcleo dos Amigos da Fotografia, junto com a Stefania Abril e outros colegas. E, nesse mesmo ano, se desligou da F4 e fundou a N Imagens, que dirige até hoje. Nair iniciou sua atuação na fotografia em 1972, na mesma época que a Stefania também começava sua carreira. Por sua militância contra a ditadura, ela foi presa em 1969. O engajamento político e a preocupação social continuaram marcando o seu trabalho como fotógrafa. Bom, já falamos a questão da militância na fundação da F4, dessa agência que foi fundamental como uma posição dos fotógrafos de liberdade de trabalho e também de dignidade do trabalho. E Stefania escreveu sobre a obra da Nair, fez uma entrevista com ela, acho que está na revista Iris, e ela abriu, Stefania, quando inaugurou a Casa da Fotografia Fuge, em 1990, foi justamente com uma exposição sobre a F4. Nair. é um prazer a gente estar nessa noite fria falando aqui de coisas tão quentes, tão bom, porque militância é bom, faz bem. e eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos, olhos castanhos, estou com uma malha de inverno roxa e um casaco preto por cima. Bom, depois de tudo que a Cremilda contou dessa vivência da Stefania no Estadão, o Estadão que até hoje é a nossa dor de cabeça sempre, eu vou pegar outra coisa, eu vou pegar uma coisa que a gente está vivendo agora e que tem tudo a ver para explicar a Stefania e essa multiplicidade de coisas que ela fez, eu vou pegar uma frase do Ailton Krenak que é se as pessoas não tiverem vínculos profundos em sua memória ancestral com as preferências que dão sustentação a uma identidade vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Eu acho que a Stefania ela, a gente não falou aqui, mas ela nasceu em Gdansk. Gdansk é uma cidade linda, talvez a mais bonita de todas na Polônia e naquele momento e na Segunda Guerra foi uma cidade quase destruída totalmente e tal. E eu acho que a Stefania tinha essa coisa que não é fácil da gente conseguir, que é ao mesmo tempo estar ligada com o passado, está com os olhos sempre no futuro, porque ela foi uma das primeiras pessoas também que adotou a F4 quando soube. E a nossa discussão maior, por incrível que pareça, é que para a maioria da população que está aqui jovem, talvez nem vai lembrar disso, nem vai ter conhecimento disso, mas era um período incrível de coisas acontecendo, de pessoas se juntando para fazer, para conseguir fazer coisas, era um momento, se a gente pegar esse período de, que foi, que saiu a Constituição, apesar de uma Constituição fraquinha e tal, foi uma Constituição que trouxe, até hoje, ela é vilipendiada e tal, nas suas poucas coisas, tinha na saudosa Gdansk um movimento parecido com o que a gente estava vivendo aqui, que era o Solidariedade, um sindicato de operários, de trabalhadores, e com a Estefânia, a gente tinha uma, quando a gente se juntava, a gente tinha uma necessidade, que agora eu vejo muito no grupo de fotógrafos, de fazer alguma coisa, alguma coisa que ficasse para o futuro e tal. Então, a gente falou muito do trabalho da Estefânia e tal, mas é incrível, porque esse trabalho que ela conseguiu fazer em Campos do Jordão foi a abertura para os encontros de fotografia. E os encontros de fotografia, por sua vez, por exemplo, uma foto surgiu de toda essa efervescência criada dessas reuniões que pareciam não ter e que eram importantes, porque, quando um esgotava, porque era difícil fazer tudo isso com o regime militar, eu até hoje tenho arrepios quando eu vejo que existem propostas de escola de criança civil-militar. Pelo amor de Deus, não. E daí a gente via essa dificuldade e, quando esgotava ou não dava mais para continuar, imediatamente um grupo aparecia e tomava uma foto, na realidade, ele retomou a ideia básica, por exemplo, que a Estefânia, nós fizemos em 1988, uma discussão na Três Rios, saudosa Três Rios, que agora não existe mais, a gente fez uma discussão que é a única coisa que eu não consigo ter nada dela, que é a política, a memória e a cultura. e era a Estefânia, eu acho que ela tinha essa coisa de, ao mesmo tempo que eu via ela, que essa energia que o Ailton Krenak fala aqui, vinha, eu acho, dessa cidade, é uma cidade linda, bonita, e que tinha, parece incrível, a gente está hoje aqui falando de tudo isso, e os dois líderes desse período que são muito hoje, são o que sobra desse período como liderança, era o Lula e era o Volensky, o sindicato do... Então, é interessante como as coisas se cruzam e como você vai vendo, muitas vezes a gente desanima a falar, ai, tudo de novo, eu às vezes falo, nossa, a gente fez muita coisa, desde 1968 a gente queria mudar o mundo e mudou o mundo, não por nossa causa exclusiva, mas por uma série de coisas, e de repente a gente, quando pega as coisas como vão acontecendo, como um vai passando para o outro e sempre se tem substitutos e gente pronta para a militância, a gente fica mais, um pouco mais esperançoso, de que nós vamos mais uma vez sair dessa para melhor, para uma memória importante desse mundo, dessa vida e tal. Então, a Stefania, na realidade, ela está ligada, ela, essa ponte, essa ponte que se fez ao longo do trajeto dela num país porque ela que era na época, não que hoje seja muito diferente, mas na época quando você queria entrar num jornal ou alguma coisa, tinha muito o fato de olhar a mulher como um objeto um pouco de admiração, assim, e a Stefania era uma pessoa, vamos dizer aqui, como qualidade, não como o defeito, mas a qualidade, era uma pessoa comum, ela estava bem na rua, como ela estava bem no Estadão, como ela estava bem na F4, como ela estava bem na faculdade, nos encontros que ela fazia, em Campos do Jordão e tal, e eu acho que ela deixou, claro, ela deixou essa obra que a gente pode ver aí, enorme, grande, importante, e deixou também esses 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 elos de ligação necessários entre de onde a gente vem, como é que a gente vê essas coisas, como eu vi tanto o estrangeiro chegar aqui, ficar perdido, porque é diferente, é diferente, São Paulo, por exemplo, é uma cidade onde 90% da população acho que é descendente de alguém, descendente de italiano, de espanhol, e tal, e que é isso, e para a gente, para nós, é isso que a gente precisa reconhecer, reconhecer a grandeza da cidade nesse momento, que um dos problemas que eu acho mais grave é a questão do grande número de pessoas que estão saindo de sua terra de origem para vir para outros países, e que está essa dificuldade, inclusive, se usando essa coisa, todo mundo hoje é doente mental, e tal, eu acho que é um momento de a gente rever essas questões e de nos colocarmos mesmo, tem uma, eu ganhei de uma amiga um texto de um cantor maravilhoso uruguaio, que ele fala exatamente isso, eu não sou daqui, você também não é, então não tem porquê essa discussão ridícula, bom, eu acho que os elos da Estefânia que ela deixou, a gente vê e cada vez que vai, e cada vez que vai mexer nesse passado, a gente vai encontrar os elos que a Estefânia deixou, são muitos, e nos dá coragem de falar, não, cada um de nós, se a gente fizer essas pequenas, grandes coisas, elas vão se tornar cada vez mais grandes, mas eu quero fazer uma brincadeira um pouco aqui para a gente se animar, eu tirei da sequência de cartões aqui, que são os dizeres que a Estefânia separou dos dizeres dos caminhoneiros, eu tirei uma aqui que eu quero ver quem que vai se posicionar sobre isso, já que a Estefânia está presente, vamos contar com tudo que a gente ouviu falar dela para isso. O caminhão diz o seguinte, olha, gente, presta atenção, sério, porque eu quero ver todo mundo dando ideia aqui, não é só a gente que vai trazer coisas, é vocês também. Para que beijar o rosto se a boca é tão perto? Então, eu posso te dizer o que eu penso, mas eu quero um pouquinho ouvir vocês, o que vocês acham disso? É uma puta definição ou não? eu acho, se eu disser o que eu acho, vai inibir um pouco o que vocês vão falar. Mas, como de fato? Eu prefiro, eu prefiro. O que vocês acham? Porque ela, eu gostaria de ver a hora que a Estefânia fotografou isso, o que ela pensou disso? Porque é uma frase que vai muito além do caminhoneiro. Certamente, ele é um outro. certamente, deu uma risada. Eu acho que ela deu risada, mas eu acho que ela viu outra coisa nisso. Pode falar? Não, eu acho, por exemplo, que o beijo é bom da cabeça até os pés. Que negócio é esse de dar essa prioridade para a boca? A boca é legal, beijo na boca é bom, mas beijo na cabeça também é bom, beijo no peito também é bom. Aliás, a gente tem um corpo para ser beijado, gente. Vamos beijar, vamos aproveitar, porque é isso que é bom. É um corpo, existe, e os caminhoneiros, eu acho que, quando eles puseram, eles estavam botando uma restrição, beijo bom é beijo na boca. mas ela está tão perto do rosto, por que a gente perder tempo? Minha gente, beijar o corpo inteiro é um ato político. A Estefânia nos deixou isso de presente, vocês vão levar, vocês não querem se falar aqui, mas espero que, quando vocês chegarem nas suas camas para dormir, sozinhos ou acompanhados, vocês vão repensar que a Estefânia, nascida em Gdansk, uma mulher comum, uma mulher que estava bem em todos os lugares, nos deixou isso como herança do período que ela estava olhando para o Brasil com esses olhos de ternura que ela tinha. Mas olhos de ternura, mas funcionando a mil por hora. é uma coisa... Gente, e aí? Ninguém vai me falar do beijo? A gente quebra a cabeça para fazer um final para motivar. E aí todo mundo só dá... A Estefânia ria também, mas ela ria e vinha, e depois a gente fazia as reuniões de discussão e tudo. Então, eu vou abrir para perguntas. Oba! É o começo para vejar o computador. É o começo. É vencer uma barreira, existe uma barreira, e daí poder vejar o computador. É uma queda. É o começo. Você acha que a boca é uma... Não. Você acha que a boca é uma... Mas é que é assim, você deixa de ter uma coisa que interessa com o mundo para vejar o rosto quando o mundo faz e aceita o seu rosto. Veja o rosto e fica uma intimidade de potássio. E é o começo. É ser bom que o menino para depois poder vejar o rosto inteiro. Não tem dúvida, Você pode vejar o rosto inteiro. É uma coisa libertária. Não, é libertária mesmo. Eu acho que... Eu achei interessante que ela fotografou e me provocou isso. O que é isso? É uma restrição ou é uma amplidão? Eu acho que o pensamento que está exposto aqui é uma restrição. Ele reduz. E a gente discutindo amplia. Eu acho que é uma forma de raciocínio que a gente pode priorizar de quando a gente fala, de ver essas coisas. Porque eu acho que a gente está num mundo que não só o passado é quase negado, é esquecido e tal, como as palavras também. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisar, é preciso estar atento e forte as palavras. Eu estou com uma dificuldade de falar. Hoje eu fico preocupadíssima. Falo, espera aí. É isso? É aquilo? Esse cartão me fez pensar muito. Nessa idade, ainda descobrindo coisas. Muito bom. Mas eu acho que... Muito obrigado por você ter falado. Ninguém mais se animou. o Caio. Oi. Se em vez de caminhoneiros, fosse um livro sobre caminhoneiras, como é que você veria essa frase? Como é que é? Se em vez de caminhoneiros, fosse um livro sobre caminhoneiras, como é que você veria essa frase do ponto de vista de uma caminhoneira? Você sabe que eu acho que a caminhoneira hoje sai de baixo, porque as mulheres estão mais avançadas, as mulheres estão mais ousadas, eu diria. Eu acho que hoje é visível, se você anda na rua e se você toma condução comum e tal, você vê a ousadia das mulheres. Eu acho que a ousadia no escrever na frente, não precisa ser do caminhão, ela escreve na frente do que ela tem à mão, na frente dos carros, na frente do que ela leva. Por exemplo, uma das bandeiras que me chamou a atenção numa manifestação era até na época de Jesus Cristo se discutiu o problema, a questão materna, a questão de ter filhos. As mulheres puderam optar por ter ou não, coisa que a gente não consegue nem esboçar aqui. Desde que eu comecei a fotografar, eu vejo bandeiras a respeito do aborto, que é uma questão que não deveria ser só uma questão feminina, é uma questão de todos nós, mas fica como uma questão feminina. Eu acho que está na hora da gente falar sério, mesmo na brincadeira, a gente falar sério, porque nós estamos retrocedendo numa série de coisas que custou vida, custou castigo, custou tortura e tal. Então, a gente não pode abrir mão de não perder essas coisas conseguidas. Essas coisas conseguidas são para a gente ir para frente, não para a gente parar ou a gente ir para trás. mas quem mais quer falar do beijo? Eu queria corrigir uma coisa que eu devia ter falado no começo, na verdade, falando em mulheres ousadas. Uma das maiores nossas, a Maureen Bisiliat, que estaria aqui conosco, não pode estar por questões de saúde, ela já está melhorando, mas, infelizmente, ainda não pode estar aqui conosco. Então, vocês vão ver depois na exposição, tem uma pequena homenagem à Maureen, porque a Stefania entrevistou a Maureen, então, a gente colocou lá, falando dessa época, na parte que a gente fala sobre essa atuação da Stefania na imprensa, como crítica, como leitora de imagens. Tem um trecho de uma entrevista em áudio que ela fez com a Maureen, depois tem as anotações dela, essa entrevista, o Dátilo Escrito que ela fez para fazer a matéria, e depois a matéria publicada, acho que a Cremilda ainda estava, sobre a Bienal de 1985. Acho que foi o seu último ano ali no Estadão. Então, enfim, só fazer essa homenagem à Maureen, que em breve ela se recupere e venha ver a exposição. Isso aí, falando. Para quem falar do beijo, ganha o cartão. Já ganhou. Já ganhou. Tem que vir aqui para todo mundo aqui ver. Obrigado. É mesmo? Nair, Cremilda, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por essa homenagem tão bonita para a Stefania, pela presença de vocês e de vocês todos, todas e todes. Eu queria lembrar que a gente tem o catálogo da exposição, ele está à venda aqui na livraria. O catálogo tem 25 críticas. A gente selecionou 25 críticas das 400 e tantas críticas de Stefania, além de textos da curadoria, também de dois convidados, Alessandra Vanucci, que eu já mencionei, e Alexandre Bispo. Não sei se ele está aqui, mas também tem um texto dele bem interessante. Nós temos também, como vocês viram, esses cartões postais, que foi uma seleção dos dizeres de caminhão, da série Escritas de Caminhão. Poetas de Estrada. Poetas de Estrada, desculpe, esqueci. O nome era Poetas de Estrada, a série feita por Stefania, também está à venda na livraria. Bom, acho que podemos... Olha, o bom de não ter, além desses comentários maravilhosos que a Nair provocou aqui, é que a gente agora pode conversar na galeria, porque a galeria da exposição do Sexto Andar vai ficar aberta até às 10, então, a gente todos, todas, e podem, estão convidados a subir, nós também subiremos para ver a exposição, e podemos conversar lá também, mais, um pouco mais sobre a Stefania, fazer perguntas, podem, fiquem à vontade para vir até nós. Também queria dizer que, não hoje, porque a biblioteca já fechou, mas na biblioteca, a gente montou uma pequena exposição com alguns textos que a Stefania fez sobre livros de fotografia, ela já tinha um pensamento muito interessante, muito aguçado sobre o potencial de um livro de fotografia, a gente percebeu isso vendo os textos, então, tem uma exposição lá desses livros que ela resenhou, com as resenhas dela junto, então, está lá no primeiro andar, outro dia que vocês virem aqui, vocês podem ver. E, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui para dar de encerramento, Leana, tem mais alguma coisa que a gente possa falar? Bom, eu espero, a gente espera com essa exposição trazer a Stefania de volta, trazer a Stefania para 2024, também mostrar como esse modo de ver dela é muito relevante ainda hoje, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, com todos esses perigos, alguns deles que a Nair enumerou aqui também. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que vieram aqui, agradecer muito a nossas convidadas, Cremilda, Nair, agradecer muito, pessoalmente, à Eliana pela parceria nessa curadoria, e, de novo, também a todas as equipes do OMS, nossas queridas produtoras aqui, o pessoal da conservação, todo mundo do digital, enfim, vocês foram incríveis, realmente, foi um processo muito bacana. Então, muito obrigado e boa noite a todo mundo. Aplausos 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 Aplausos